Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Specialista Pedro Ribeiro Carvalho Passar aqui os pontos rapidinho aqui Pra não passar batida aí pra você Amanhã pode ser um dia legal aí de Consolidação Quem gosta até O que a gente pode ter amanhã? Pode ter um dia aqui o mercado consolidando Nesses pontos aqui Tá? Testando aqui Vindo buscar esse ponto Tá? Pode abrir já rompendo esse ponto aqui Buscar esse ponto aqui lateralizar um pouco aqui e trabalhar entre esse ponto e esse ponto então são as possibilidades que a gente tem para o mercado, deixa eu passar os pontos no mini índice para vocês ele pode ganhar tendência, outra coisa, ele pode ganhar tendência o pessoal está falando, perguntou as possibilidades de tendência vamos vamos ver as possibilidades e esse mercado pode ter tendência aqui então pessoal se ele não romper esse ponto aqui não romper esse ponto depois de lateralizar aqui não romper esse ponto, ele pode voltar aqui romper nesse topo aqui pode até buscar uma tendência assim aí a gente vai com o preço, segue uma tendência tranquilo mas antes ainda eu acho que ele pode vir buscar esse ponto antes de possivelmente que a tendência ele tem que acumular acho que um pouco mais para pegar aquela super tendência que a gente está esperando beleza? tenta esses pontos que eu vou passar aí para vocês que é o 98998 principalmente esse 98709 97979 97244 e 96997 96533 98166 98166 97823 98166 99439 99818 beleza? salto o ponto aqui 100530 100530 tá? se ele puxar e vir seguindo essa tendência beleza? deixa eu vamos dar uma olhada aí no dólar agora rapidinho os pontos as possibilidades no dólar aí os pontos a ser observados são 3773 37759 3745 3732 3718 e é isso aí mais um ponto aqui o 3705 3707 tá? o que a gente pode ter no dólar aqui? pode estar esse movimento de fraqueza aqui dele aqui quando ele está fazendo esse movimento côncavo aqui de fraqueza o que a gente pode esperar dele? pode esperar o preço vir buscar aqui ó esse ponto aqui né vir buscar esse ponto aqui né lateralizar um pouco aqui tá? e pós pode ficar buscando é romper esse ponto aqui ó vir buscar esse ponto isso é uma possibilidade se se ele não chegar e a partir desse ponto aqui romper topo e buscar uma alta tá? temos essa possibilidade também tá? se ele romper esse topo aqui ó sempre uma tendenciazinha de alta tá? então é essas possibilidades aí que a gente vai ter pro preço tá? se ele chegar depois de um acúmulo aqui né depois de um acúmulo aqui voltar a romper topo pode ser pode ser que ele busque esses pontos aqui passar esse ponto aí pra vocês tá? é o 3798 e o 3833 pra quem às vezes faz swing trade e ficar atento a essas posições beleza? então é isso aí ou ele ou ele fica consolidado também né a gente não vai saber como que é saber o mercado como que vai tá amanhã ou fica consolidado nesses pontos ou lateraliza aí volta a buscar esse ponto ou rompe esse topo e vai embora tá? só isso tá? rompendo esse fundo tem esse ponto aqui de suporte mas nada só isso aí tá pessoal beleza? a gente vai seguindo com vocês no EAD amanhã tá? e vamos aproveitar as melhores oportunidades tá? desculpa aí o horário desculpa o fazer meio rápido só pra não passar a calibragem do gráfico aí pra deixar no jeito e pra gente amanhã facilitar aí pra vocês tá? valeu galera boa semana até amanhã